Olá, sejam todos muito bem-vindos ao meu recital de formatura da UNES no curso de bacharel em música. O meu instrumento de formação é o piano erudito. Para esse recital, nós vamos apreciar compositores como Beethoven, Chopin, Rindel, entre outros. Bom, então vamos iniciar. Eu escolhi para fazer a abertura deste recital a Sanatino A Menor de Heiseu Kohl. Ele não é um compositor muito conhecido, por esse motivo não há na internet biografia sobre ele. Música 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 A segunda peça que nós vamos apreciar é uma peça de Chopin. Frédéric François Chopin, um pianista polonês, radicado na França e compositor para piano da era romântica. É amplamente conhecido como um dos maiores compositores para piano e um dos pianistas mais importantes da história. Foi influenciado por Liszt e Bach e aos sete anos, em 1817, Chopin viu sua primeira obra, A Colonese, em São Menor, ser publicada em uma revista. Chopin. Chopin publicou sonatas, baladas, concertos, noturnos, estudos e prelúdios. Entre eles eu escolhi a valsa em La Menor, número 11, Opus Póstum. Música 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 E agora nós vamos apreciar Heindel. George Frederick Heindel foi um compositor alemão, naturalizado em inglês, considerado um dos maiores compositores da música barroca. Com apenas 11 anos de idade, Heindel já era um virtuoso no cravo e no órgão. A música de Heindel costuma ser comparada e também confundida pelos leigos com a de seu contemporâneo Bach. No fim da vida, Heindel já estava praticamente cego. Ele morreu pouco tempo depois de uma apresentação no Messias, o seu oratório mais conhecido. A sua produção inclui 42 óperas, 19 oratórios, além de concertos, músicas de câmera e ainda peças de ocasião, como as suítes Honor Music e Music of the Royal Far Looks. Dentre elas, eu escolhi fantasia e passacalha. A forma passacalha é um tema e variação, uma forma musical amplamente utilizada no período barroco. Caiu em desuso até o século XX, quando alguns compositores voltaram a utilizar. Então, vamos apreciar essas duas peças. Música 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 Dentre todas essas obras de Beethoven, eu escolhi uma das 32 sonatas A sonata em sol maior, óbvio 49, número 2 A sonata em sol 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 A sonata em sol